Então, o que eu quero fazer também? Vamos definir agora a função de erro. Aqui eu vou utilizar a negative log likelihood loss. Então, aqui é verossimilhança negativa em log. Esse é um nome horrível de falar em português, mas é uma das funções bastante utilizadas aqui na função de erro. E aqui a gente tem um otimizador de stock gradient descent. A gente sabe que as redes neurais funcionam com gradiente descendente. Então, a gente tenta procurar mínimos de uma função de erro. A gente tenta achar pelo menos um bom mínimo local. E aí, para você não utilizar uma atualização dos coeficientes com gradiente descendente sem nenhuma otimização, a gente utiliza um otimizador que é um dos mais utilizados, que é o otimizador Adam. Então, aqui eu tenho um otimizador de gradiente descendente, que é o Adam. E agora, finalmente, nós vamos para a função de treinar e validar. O que eu vou passar para ele? Vou passar o meu modelo, que é a minha rede AlexNet lá bonitinho. Vou passar a minha métrica do erro que já está aqui, que eu já disse que vai ser o NL loss. Ou, desculpa, esse cara aqui vai ser... É, exatamente, o NL loss, desculpa. Esse vai ser o otimizador SGD, que a gente já viu que vai ser o nosso Adam. E aqui é quantas épocas eu vou fazer. O que é a época, pessoal? A época é um treinamento com todas as informações, com todas as imagens de treino a cada vez. E alterando os parâmetros. E aí, eu faço isso várias vezes. No normal, é a gente convergir, tentar convergir. A gente está utilizando aqui o Adam Optimizer, justamente para poder tentar convergir a nossa rede neural. E aqui é o número de épocas que eu quero colocar. Se eu não passar nada, ele vai passar 25. Então, vamos lá. Então, eu tenho um modelo para treinar, o critério de erro para minimização, o otimizador para calcular os gradientes e o número de épocas. Ele vai retornar o meu melhor modelo de acordo com a acurácia de validação. E ele vai trazer um histórico para a gente poder ver todo o histórico de treinamento e para poder ter a evolução de erro e de acurácia. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, inicializando o meu histórico, a melhor acurácia e o melhor modelo, que eu vou utilizar no final. E aqui eu quero fazer uma iteração com as épocas. Vou fazer uma época de cada vez, mas eu vou utilizar aqui 20, 30. Eu posso passar quantas épocas eu quiser. Normalmente, a gente passa ali umas 20, 30 e vê se está convergindo bem. Se continua melhorando, a gente vai aumentando as épocas. Então, aqui eu estou pegando o primeiro, o tempo da época. Hora que é hora que começou a época, dou um printzinho aqui. Agora, eu estou fazendo o quê? Mudando o meu modelo para o modo treinamento. O que é mudar o meu modelo do PyTorch para o modo treinamento? Eu quero dizer para ele assim, cara, eu quero que você atualize os meus coeficientes. Ele vai atualizar tudo? Não. Lembra que a gente deu um freeze lá nas principais camadas, nas todas as camadas e só nas duas finais que ele vai estar atualizando o coeficiente? Então, aqui eu estou dizendo para ele, cara, pode atualizar esses dois coeficientes aí de baixo das duas últimas camadas. Beleza. Aqui eu tenho um erro do treino e a curácia do treino direitinho. E aqui eu tenho um erro de validação, a curácia de validação. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou iterar a cada lote para poder fazer, finalmente, o meu treinamento. Então, ele pega lá o que o nosso batch size, eu colocamos 8 lá. Então, ele vai pegar lá 8 imagens por vez e ficar fazendo o treinamento, fazendo a atualização dos coeficientes de 8 em 8. Então, o que eu estou fazendo? Estou iterando aqui, usando o numerate. O numerate traz o nosso izinho assim, bonitinho para mim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai iterar a cada lote de imagem. As entradas são tensores. As imagens já foram transformadas em tensores, como a gente viu lá nos Transformers. E a gente vai fazer a classificação em chocolate, Guaraná ou Coca-Cola. Está até o trocado aqui. Acho que é chocolate, Coca-Cola e Guaraná. 0, 1 e 2 aqui. Depois a gente muda bonitinho para vocês aí. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos jogar as entradas para GPU ou para CPU, dependendo do seu hardware, que a gente vai ver lá na frente. Aqui eu estou limpando os gradientes do meu otimizador, porque a cada batch eu vou fazer um gradiente descendente diferente. Aqui eu tenho as minhas saídas. Então, eu já boto a entrada e vai dar as minhas saídas. Então, eu já tenho o meu primeiro forward pass aqui. Eu dou minhas entradas com os sensores das imagens, vou até lá no final e já tenho o resultado da minha classificação ali do meu primeiro batch. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o meu erro, porque eu já tenho as minhas saídas do primeiro batch. Eu quero saber se ele classificou correto ou se ele não classificou de acordo com o erro que a gente passou. E aí, o que eu vou fazer agora? E aí, o que eu vou fazer agora?